Olá, você está no programa Vida Ativa em Casa. Eu sou a professora Márcia, esse é o Henrique e vamos fazer uma ótima aula juntos. Mas antes de começar, dê o seu like, curta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A nossa aula vai ser uma aula bem dinâmica e movimentada. Então, prepare-se. Mas lembre-se, cada um no seu ritmo e prepare-se, ok? Vamos lá! Então, vamos começar a nossa aula. Lembrando primeiro o alongamento, né? Mãos, dedos cruzados lá em cima. Vamos ficar na ponta dos pés, alongar bem o nosso corpo. Isso, Henrique. Traz as mãos à frente do corpo agora. Continua os dedos entrelaçados. Isso, segura um pouco. E já vamos entrar na nossa caminhada. Isso, Henrique. Muito bom. Abre os braços agora. Palma da mão para... Isso, para os lados. Traz a frente do corpo. Palma da mão para baixo. Isso. Agora, vamos lá. Ponta no pé direito. Vamos tentar encostar lá no pé direito, na ponta do pé. Quem não consegue, como sempre, cada um no seu ritmo. Quem não consegue, vai até onde consegue, né? Sem precisar forçar. Vamos trocar agora o outro lado. Isso. Olha para frente, Henrique. Isso. Muito bom. Então, vamos lá. Nós vamos começar primeiro. Isso. Com 30 segundos. Então, nós vamos dividir a nossa aula toda em 30 segundos. Então, os primeiros 30 segundos, caminhando. Vamos lá, Henrique. Braços ao lado do corpo. Isso. Lembrando, cada um vai no seu ritmo. Se você gosta de andar mais rápido, pode acelerar. Se você gosta de andar mais devagar, vá com calma. Isso. Mas cada um no seu ritmo. Isso. Sem parar. Vamos lá. São 30 segundos, caminhando. Isso, Henrique. Muito bom. Vamos lá. Preparando para o primeiro exercício. 30 segundos, girando o braço em torno um do outro e duas palmas. Isso mesmo. Sem parar de movimentar os pés. Sempre caminhando e movimentando os braços. Isso, Henrique. Muito bom. 30 segundos, Henrique. Agora, caminhando novamente. Gente, nesses tempos de pandemia, nós ficamos muito tempo parados, né? Em casa, sentados ou deitados. E o nosso corpo sentiu muito. Então, vamos aos poucos recuperando, né? Sempre que puder, faça uma pequena caminhada no lugar, sem forçar, mas sempre fazendo algo. Vamos lá, Henrique. Vamos lá, Henrique. O próximo exercício, o segundo. Girando os braços e andando quatro passos à frente. Isso. E agora, volta na remada. Isso, Henrique. De novo. Girando cada hora um braço alternado, direito e esquerdo. Volta na remada. Voltou na remada. E se já passaram os 30 segundos, caminhando novamente. Essa aula é bem dinâmica. Então, vamos lá, 30 segundos. Como eu estava dizendo, toda vez que tiver uma oportunidade, às vezes está em casa, assistindo um jornal, levanta do sofá, levanta e começa a caminhar no lugar mesmo. Não precisa ir longe, no lugar. Vamos lá, 30 segundos já se passaram. O próximo exercício, perna direita à frente. Braço direito também. Perna esquerda e depois, atrás, desce braço direito e perna esquerda. Vamos lá, de novo. Perna direita, braço direito. Perna esquerda, braço esquerdo. Agora, desce e volta para trás. Isso, Henrique. 30 segundos, caminhando novamente. 30 segundos. Vamos lá, Henrique. Isso, está tranquilo, não está? Muito bom. Está tranquilo? Então, vamos lá. Caminhando 30 segundos. Já estamos chegando no quarto exercício. Agora, nós vamos para o exercício 4, que é o agachamento lateral com a mão na cabeça. Isso, vai primeiro para a direita, mão na cabeça. Volta. Depois, o lado esquerdo. Isso. Lembrando, mais uma vez, né? Pode fazer mais fechado. Não precisa abrir tanto a perna. Isso. Nem agachar tanto, né? Cada um vai no seu ritmo. Vamos lá, Henrique. 30 segundos, caminhando. Vamos lá. 30 segundos, caminhando. Gente, essa aula passou tão rápido. Ela é muito gostosa de fazer. 30 segundos. Pronto. Para o próximo exercício. Pé direito à frente. Só o cancanhar. E abre os braços. Retorna. Para o esquerdo. Então, vai alternando. Pé direito e esquerdo à frente. E toda vez que for à frente, abre os braços. Voltou. Fecha os braços. Esse é o quinto. Quinto exercício. Aí, são apenas 30 segundos. Caminhada. Isso. Mais uma vez a caminhada. Vamos lá. Então, estamos caminhando porque é um dos melhores exercícios que a gente pode fazer dentro de casa. Então, caminhando. Temos que caminhar. E fazer pequenos serviços também, né? É arrumar a casa. Isso tudo é uma atividade física. Vamos lá. O próximo exercício. Pé alternado. Direito e esquerdo. E arremada. Então, ó. Braços para trás. Fletindo o joelho. Fletindo o cotovelo. Braços e pernas movimentando. A aula é para movimentar todo o corpo. Vamos lá, Henrique. 30 segundos. Muito bom, Henrique. Caminhou novamente. Está tranquilo, Henrique? Está beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Isso. Então, a gente deve mesmo fazer pequenos serviços em casa, não? Principalmente as mulheres aí, que já trabalham mesmo. Isso é muito bom para o nosso corpo. Não ficar parado. Vamos lá, Henrique. O próximo exercício. Isso. Eleva os dois braços. E cada hora, um joelho à frente. Flexiona o joelho à frente. Isso. Direito e esquerdo. E os dois braços juntos. Caso esteja sentindo dor nos ombros, ou não consiga levar lá em cima, vai só até a altura do ombro. Isso. E vai alternando joelho direito e esquerdo. Vamos lá, Henrique. Caminhada novamente. Então, vamos lá. Parado. Não podemos ficar sempre caminhando. E aí entra, né, gente? Varrer uma casa, varrer um terreiro, jogar água nas plantas. O importante é a gente não ficar parado. Os homens também, né? Tem que ajudar. Vamos lá, o próximo exercício. Isso, Henrique. Bate a palma na frente. Abre alternadamente. Perna direita, perna esquerda. E palma à frente do corpo. Isso. Muito bom. Tranquilo, né, gente? Vamos lá, Henrique. Trinta segundos novamente caminhando. Vamos lá. Caminhando sem parar, sem parar. Mas toda vez a gente lembra. Quem gosta de caminhar mais rápido, pode caminhar. Quem gosta de caminhar mais devagar, pode caminhar. O importante é não ficar parado. Vamos lá. Mais um exercício. Isso. Elevação de perna à frente. Direita, esquerda. Atrás, direita, esquerda. E arremada. À frente com palmas. E atrás com arremada. Isso. Sem parar. Vamos lá. Vamos lá, Henrique. Caminhou novamente. Caminhada. Gente, tá vendo como é que a aula vai rápido? O próximo já é o último exercício. Já é o décimo. Fizemos... Vamos fazer dez exercícios com caminhada e gastando muita energia. Então, vamos lá. Caminhou, Henrique. É o exercício. Último. Isso. Flexão plantar. Flexão plantar. Panturrilha, né? Trabalhando aí a panturrilha. Elevação dos braços com cotovelos estendidos. Lá em cima. Mas, da mesma forma. Se alguém sentir dor nos ombros. Isso. Só até a altura do ombro. Não queremos forçar nada. Cada um vai no seu ritmo. Isso. E esse foi o décimo exercício. Agora, nós vamos fazer a caminhada. A última caminhada. Os últimos 30 segundos de caminhada. Vamos lá, Henrique. Mostra para o pessoal como é que você está bem. Está tranquilo? Vamos lá. Caminhando. Isso, Henrique. Agora, pode diminuindo a velocidade. Vai diminuindo os passinhos. Bem devagar. Isso. Agora, leva os braços lá em cima. Puxa o ar com força. Isso. Estica bem o corpo novamente. Isso. Desce os braços. Isso. A frente do corpo agora. Os dedos entrelaçados. Palma da mão virada para fora. Isso. Muito bom. Atrás do corpo agora. Os braços. As mãos entrelaçadas. Segura um pouco. Isso. Vira o corpo para a direita. Olha lá atrás. As mãos atrás ainda entrelaçadas. Segura um pouco. Isso. Vem à frente. Para o lado esquerdo. Isso. Voltou. Pode voltar. Muito bom, Henrique. Isso mesmo. Muito obrigada, Henrique. Ótima aula que você fez. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Vejam ela quantas vezes vocês quiserem, porque é uma aula muito gostosa de fazer. Então, mais uma vez, deixe o seu like aí para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber essas e outras aulas aí para frente. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.